Meus queridos, eu trago a todos vocês, nesse momento, notícias novas concernentes à escatologia bíblica. A palavra escatologia quer dizer acontecimentos futuros que foram preditos pelos santos profetas. Não é algo antigo, é algo de agora, recente, que chamou a atenção do mundo inteiro. E dentro desse contexto, estão inseridos Emmanuel Macron, a França, Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, Israel, judeus e palestinos. E como pano de fundo, o apocalipse, gente. Quem está na função de me criticar, pode continuar com as críticas, porque eu entendo que quanto mais críticas eu estou recebendo relacionado a este assunto, eu entendo que eu devo continuar. E se você concorda comigo que eu devo continuar falando aqui das verdades de Deus para o despertamento de todos nós, eu queria muito ver aí o seu comentário. Se você gostar desse conteúdo, deixe o seu joinha, comenta, compartilha e se inscreva, tá bom? Me siga também no TV para o... Eu não mereço, mas agradeço a cada um de vocês que assim o fizerem. Então a notícia da semana, dos dias agora, gente, é que o Joe Biden está programando uma viagem para Israel. Tem um objetivo específico, o Joe Biden vai visitar lá as bases militares de Israel, os mísseis que foram financiados pelos Estados Unidos, uma tecnologia nova que Israel criou, que são armas a laser para abater mísseis. É uma revolução na indústria de armas, porque um exército, uma nação pode gastar centenas de milhões de dólares para abater um míssel, pode gastar mais de cem milhões de dólares para derrubar um míssel. Israel agora desenvolveu uma tecnologia para derrubar míssel através de uma arma a laser, só através de energia. Certo? Os testes comprovam que é muito eficaz. Então veja que Israel está se preparando. O Joe Biden foi lá visitar essa base e também no objetivo principal, principal, tentar unir os judeus com os palestinos. Aí você pode dizer, ah, isso aí é notícia velha. Há anos que as pessoas, que os presidentes, os governantes estão tentando fazer esse elo para que haja paz ali entre aquelas nações. Mas eu digo a vocês, nenhum conseguiram até hoje. Joe Biden está tentando, mais uma vez, unir, trazer a união, promover a paz ali entre judeus e palestinos. E o tema principal aqui desse vídeo é sobre a paz. Eu quero falar sobre a paz, o que a Bíblia diz a respeito do que está acontecendo. O Emmanuel Macron, presidente da França, que é o presidente das nações europeias, da União Europeia, Emmanuel Macron, ele vai viajar, está programado para viajar nessa semana, a Ucrânia, a capital da Ucrânia. No momento como esse, difícil alguém querer viajar para a Ucrânia. Mas o Emmanuel Macron vai até a Ucrânia a fim de promover a paz, de negociar, de promover uma negociação para que haja paz entre Rússia e Ucrânia. O Biden procurando a paz, o Emmanuel Macron procurando a paz. Muita gente dizendo aí que o Emmanuel Macron é o anticristo. Não temos base bíblica para a tal afirmativa, certo? Tal afirmativa é pretexto para a heresia, porque texto sem contexto é pretexto para a heresia. Então, pode ser? Pode. Agora afirmar? Ninguém pode afirmar, certo? Então veja só, gente, o que está acontecendo. Eu vou ler aqui a palavra de Deus para vocês, que está em 1ª Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 3. É de arrepiar o que eu vou dizer aqui. Alguém diz assim, vixe, alguém me censura porque eu leio aqui no celular, a palavra de Deus no celular. Gente, a palavra de Deus é a palavra de Deus em qualquer canto do mundo. Eu tenho um problema de dificuldade de visão. Eu perdi a visão do olho esquerdo aos 13 anos de idade. E do olho direito, eu só enxergo em torno de 50%. Se eu pegar a Bíblia aqui, eu tenho dificuldade. Eu leio, mas eu tenho a maior dificuldade do mundo de ler. Então, no celular fica mais fácil. Eu queria que você compreendesse isso, serve de Deus. Olha, 1ª Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 3. Olha aqui o que Paulo está escrevendo ao Tessalonicenses. Paulo está falando aqui, isso aqui é uma mensagem escatológica futura, para o futuro. Quando vocês ouvirem falar de paz e de segurança, cuidado, porque está vindo repentina destruição. Como as dores de parto. Olha, eu quero explicar uma coisa para você. Segundo a ciência, se é mito ou não, se essa medição é válida ou não. Mas a ciência diz assim, olha. Que o corpo humano tem capacidade de sofrer até 45 unidades de dores. Mas a mulher, quando está para dar à luz, ela pode sentir até 57 unidades de dores. Isso equivale a quebrar 20 ossos de uma só vez. A mulher sente essas dores quando está para dar à luz. Se é verdade, eu não sei. Estou passando aqui informação. Você pode checar. E se for mito, não sei. Mas que a mulher sente muitas dores? Sim. E Paulo assimila, assemelha o que vai acontecer com as dores de parto. Tipo assim, a mulher começa a sentir as primeiras contrações. E as dores vão aumentando gradativamente. E outras contrações e a dor aumentando. E mais contrações e a dor vai aumentando cada vez mais. A ponto de muitas delas não suportarem e perderem até a vida. Porque são dores terríveis. Mas a sua maioria, graças a Deus, elas dão à luz um filho. Antigamente, quando não havia a questão da cesárea, da cesariana, muitas padeciam porque as dores são terríveis. E muitas delas não têm passagem. Então, a Bíblia está dizendo assim. Quando vocês ouvirem falar de paz, cuidado. Paz e segurança, cuidado. Que está vindo destruição. Aí eu quero levar vocês lá para o livro do Apocalipse, capítulo de número 6. Acompanhe comigo. Apocalipse, capítulo de número 6. Gente, é terrível. É terrível. Apocalipse de número 6. Tem muita gente aí que não está entendendo. Não está entendendo o que se passa. Mas veja só. Versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, Olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia como voz de trovão, Vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. E saiu vitorioso e para vencer. Muita gente pensa que esse cavalo branco, com esse cavaleiro, é Jesus. Mas não. Esse aqui é o falsário. É o anticristo. É o príncipe falso da paz. É a paz falsa. Certo? Esse cavalo branco aqui é diferente do cavalo branco lá do capítulo 19. O capítulo 19 é o Jesus verdadeiro, filho de Deus. O príncipe da paz, o verdadeiro. Olha só. E havendo aberto o segundo selo, Ouvi o segundo animal dizendo, Vem e vê. O mundo está caminhando, buscando a paz de todos os lados. Isso fala do cavalo branco, Do cavaleiro do cavalo branco, Que está prestes a entrar em ação. O espírito do anticristo já opera. Porém, o anticristo ainda não foi manifestado, não foi revelado, entenda. Versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho, e os que estavam assentados sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra. Olha, a paz. O primeiro veio para promover a paz. Aí vem o cavalo vermelho e tira a paz da terra. E que se matassem uns aos outros, e foi lhe dada uma grande espada. Cavalo branco, falsa paz. Cavalo vermelho, guerra. Destruição. Vamos seguir. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, Vem e vê. E olhei-se um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, Uma medida de trigo por um dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Terceiro cavalo, o cavalo preto. Que simboliza a escassez, a fome, a miséria, as epidemias, por falta de alimento, desnutrição. Aí vai valer aquele versículo do capítulo 13 do Apocalipse. Que diz que o número da besta vai ser colocado na testa ou na mão direita. Então o nome, o número, o número, o nome, ou o sinal da besta. E as pessoas só vão poder comprar ou vender se tiverem esse número, ou esse nome, ou o sinal da besta. São três coisas. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem ver. E olhei e eis que um cavalo amarelo. E o que estava assentado sobre ele tinha o nome, morte. E o inferno o seguia. Olha, o inferno o seguia. Certo? Tormento, tortura. Morria e já aumentava ainda. Depois que morria, vai ser colocado um lugar de tormento, de tortura. O inferno, que não é o lugar final. Porque a Bíblia diz que depois do juízo final, a morte, o inferno, o diabo, os seus anjos, e todas as pessoas que se esqueceram de Deus vão ser jogadas juntamente com o inferno dentro do lago de fogo. E foi lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra. Com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. Vocês entenderam aí, gente, o que eu acabei de ler para vocês? O cavalo branco, falsa paz. O cavalo vermelho, a guerra. O cavalo amarelo, a escassez. A fome. O cavalo preto, a morte. As doenças, as pandemias. O que está em foco aqui é o cavalo branco, com o seu cavaleiro. Tudo está convergindo, gente, para o cumprimento da palavra de Deus. Eu estou aqui só trazendo um alerta. Não sou dono da verdade. Vocês podem dizer aí o que vocês quiserem. Mas vocês acham que a palavra de Deus está se cumprindo ou não? É fanatismo, é conversa de carochinha. Você está conversando besteira, menino, mais uma vez. Eu acredito piamente que está se aproximando do fim. Eu sou Sato Araújo e essa é a sua TV para o... Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima. Se Deus quiser.